Foi sepultado no final da tarde em Caçapava do Sul, o ex-jogador de futebol Luiz Carlos Melo Lopes, o Caçapava. Ele morreu hoje por volta das sete e meia da manhã, vítima de um infarto. Caçapava tinha 61 anos e campeão brasileiro pelo Inter na década de 70. Trabalhava atualmente no setor de relacionamento social do clube e participava dos eventos consulares em todo o estado. E o técnico Paulo Roberto Falcão, que jogou com o Caçapava nos campeonatos brasileiros conquistados pelo Inter em 75 e 76, comentou agora há pouco a perda do colega, que se tornou um símbolo de garra para os torcedores colorados que vibraram com os primeiros títulos nacionais no estádio Beira Rio. É estranho, mas toda vez que eu lembro do Caçapava eu tenho vontade de rir, porque ele era uma figura que esbanjava isso, esbanjava alegria. Ele era sempre o que puxava a fila, o que puxava as brincadeiras, sempre disposto a conversar sobre isso, sempre um sorriso no rosto. Isso trazia para o grupo uma relação muito boa, de leveza, de tranquilidade. Ele tinha uma liderança de força. Se olhar para o Caçapava no jogo, você não tinha como não se dedicar, porque ele transmitia isso, transmitia a vontade de ganhar. Até porque ele teve que lutar a vida inteira, desde que nasceu talvez a luta dele em busca de melhorias na vida dele. Então ele sempre foi isso, brigando sempre. Isso levou ele a ter sucesso, inclusive chegando à seleção brasileira. Fica aí a nossa homenagem. Certo. Obrigado.